Boa noite a quem nos assiste, quem está nos chats. Sempre dando a força e a audiência para o blog Sou Santista. Eu sou Henrique Farinha, acompanhado aqui do meu parceiro, companheiro Henrique Vieira, o Vieira Oficial. Estão vendo o Twitter dele aí. Dei uma moral para ele. Fazer crescer esse negócio, galera. Fazer crescer o negócio, calma. Não é assim. Não quinta a sério. Eu com calma. Mas, enfim, ele fala sempre de futebol, de jogadores, de mercado. Então, é sempre legal acompanhar. Estamos aqui hoje com o noticiário do Santos. E o noticiário do Santos hoje está bombando, né? Está bombando várias notícias, né? Mas, antes de começarmos com as notícias, eu vou pedir para o meu companheiro Vieira falar um pouquinho do que ele achou do jogo de domingo, né? A gente tinha falado um pouco na semana passada. Infelizmente, aquilo que a gente falou se concretizou. Tudo aquilo que a gente falou se concretizou. Então, assim, aquela informação, assim, eu preferia ser feliz até razão. Mas, já que tenho razão, vamos falar um pouco, porque realmente é isso aí. E aí, Vieira? Boa noite mais uma vez. O que você tem a dizer sobre o jogo? Quais suas impressões? O que você acha que faltou? E aí? Boa noite. Boa noite, Farinha. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores que já estão chegando por aqui no chat. Um abraço para o nosso querido membro, Wilson Abreu, inclusive, né? Que já está aqui, já tirando aquela zoação de sempre, muito bacana. Então, aí, né? Já estamos começando a live daquele jeito que vocês gostam, né? Descontraído, mas sempre com muita responsabilidade e seriedade. Manda um abraço também aí para o Deficiente Santos FC News. Boa noite, gente. Boa noite a vocês que estão chegando. Bom, infelizmente, acabou, né? O Santos não se sagrou campeão do Campeonato Paulista, né? Após ser derrotado pelo Palmeiras 2x0. O Santos que fez um jogo dentro das suas limitações e até criou algumas oportunidades, tentou competir. Porém, diferente do primeiro jogo, onde eu, inclusive, até dei uma chuitada, né? Agora é o xx, não é mais Twitter, né? Eu até chamei atenção para a noite desastrosa que o Palmeiras teve no primeiro jogo da final, tendo em vista que é um time bastante regular nas mãos do técnico Cabel Ferreira. E o Palmeiras teve uma noite desastrosa naquele primeiro jogo, claro, com o Santos tendo a sua parcela de contribuição para isso também, porque fez um bom jogo, né? Um jogo até que nos encheu de esperança, não só pela forma como o time tentou jogar, mas também pelo resultado. 1x0, fomos para o Allianz Parque, sabíamos que ia ser difícil, né? Casa do adversário cheia. A atmosfera também que eles criaram, assim como a nossa torcida criou, seria favorável. O campo já estava bem melhor também para se praticar futebol, tendo em vista o último jogo que o Santos esteve por lá, né? Mas, com 1x0 no placar, eu particularmente, a gente chega nesse momento acreditando que de fato, olha, a gente aqui dá para competir de alguma forma, né? Vamos tentar aqui administrar essa vantagem, na oportunidade que tiver, aumentar essa vantagem, ou caso contrário, vamos ver aqui o que dá, né? Um pênalti, etc., mas o Palmeiras saiu vencedor, venceu por 2x0. Houve polêmicas que a gente vai conversar aqui no decorredor do programa, né? Mas eu acho que o Santos cumpriu bem o seu papel no Campeonato Paulista, conseguiu a vaga já direta à Copa do Brasil, chegou numa final onde muitos, inclusive, não acreditavam, né? Eu acho que as semifinais já eram um estágio ali, né? Por todo o contexto de reconstrução do clube, já era um objetivo alcançável, né? Porém, o clube ainda conseguiu um plus, que foi chegar na final. Muito bem-vinda. Infelizmente, não deu. Agora é Série B. É, eu acho que a gente tem que ter muito claro em mente, assim, eu, particularmente, não gosto de um curto derrota, né? Eu não gosto de derrota, né? Seja ela qual for, em que contexto ela ocorra. O fato é que o Palmeiras era favorito. Se a gente negar isso, vai negar a realidade, né? E viver em realidade paralela não é minha especialidade, né? Eu acho que o Palmeiras tem um trabalho de 15 anos. Quando a gente fala assim, como um trabalho de 15 anos? Começou com a construção do Allianz em 2010. Ainda enfrentou um rebaixamento em 2012. No ano que ganhou a Copa do Brasil. Olha a situação. Ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixada para a Série B. E de 2014, principalmente, em diante, é o que nós estamos vendo. Então, assim, o Santos em estrutura, patrimônio e trabalho não se compara ao Palmeiras. E nem em elenco, muito menos em elenco. Eu publiquei no Twitter uma coisa ontem. Eu quero ver até se eu compartilho com vocês aqui para a gente ver um pouquinho dessa situação, né? Deixa eu só colocar aqui na tela certa para não fazer bobagem. Mas é o seguinte, né? Aqui, pronto. Achei aqui. Já vou compartilhar com vocês. Compartilhar tela. Beleza. Então, vou para o meu Twitter aqui, ó. Vou aumentar aqui para todo mundo ver, tá? Então, olha só. O Santos... Enquanto nos beneficiarmos esportivamente da presença de Neymar, nada foi feito estruturalmente. Tirando alguns tapas nas instalações do CT Rei Pelé, CT Meninos da Vila e Vila, vê-se basicamente a mesma estrutura daquela época. Estou falando de 2010, 12. Financeiramente, piorou muito. A receita cresceu praticamente de acordo com a inflação, ou até nem isso, dependendo eternamente das negociações de atletas. Em 2012, o Santos U obteve receitas de 197 milhões e 800 mil reais, que, reajustados pelo IGPM, significam hoje 436 milhões e 800 mil. Os orçamentos anuais sempre ficam próximos desse patamar. Então, quer dizer, o Santos não cresceu. Aí você pega, o Flamengo, naquele ano de 2012, atingiu 212 milhões e o Palmeiras 241,2. Em 2023, o Flamengo atingiu 1 bilhão 370 milhões e o Palmeiras 839 milhões. Então, pegando pela inflação, descontando a inflação, o Flamengo triplicou a sua receita. E o Palmeiras dobrou. O Santos ficou na mesma. O resultado em campo é esse que nós vemos. O Santos não consegue estabelecer um nível competitivo adequado porque é um time que não arrecada, não tem estrutura, não tem patrimônio e continua achando que a base vai salvar, que vai pintar um craque, que o Neymar vai voltar. Ok, gente, vamos supor que tudo isso aconteça. Isso é uma conjunção de fatores aleatórios. Palmeiras e Flamengo são exemplos de trabalhos feitos ao longo de anos. E para a gente, então, eu vou dar uma ideia. Quer dizer, o Santos hoje tem que começar a pensar não só em ter uma equipe para a Série B, como projetar um trabalho para voltar. porque eu acho que o mínimo que o Santos tem de fazer é retornar à Série A, lugar de onde nunca deveria ter saído. Essa que é a verdade. O Santos é da Série A. O Santos não é um time de Série B. Ele está um time de Série B. Mas ele não é um time de Série B. E aí você vê o quê? Você vê um time que, sob o ponto de vista de estrutura, ainda está patinando. Totalmente. Todas as decisões que foram tomadas nesses últimos quatro meses foram decisões que fizeram o clube ou estagnar ou retroceder. Em todos esses aspectos. A gente não ouviu mais falar de ICT. A gente tem ideias mirabolantes para fazer estádio em outro lugar. Só não contaram como é que a gente vai comprar o terreno. Porque o Santos não tem dinheiro para comprar terreno. Se o Santos for fazer... Ah, mas tem o Sabó. O Sabó precisa desapropriar áreas em volta. Precisa montar toda a infraestrutura urbana, de mobilidade urbana, fazer obras anti-enchente, criar infraestrutura de água, esgoto, de eletricidade, internet. É uma obra e tanto. Não é barato fazer e vai precisar do poder público. Então não vai sair fácil. Valongo teria que comprar o terreno. Com que dinheiro, Carapá? Com que dinheiro? Né? Então não tem dinheiro. Então para comprar terreno no Valongo vai ter que fazer pelo multa eventualmente. Pelo CT Minos da Vila ou pela Vila ou pelos dois dependendo da avaliação do terreno de lá. Então assim, não dá, né? Não dá. Então a gente tem um bom trabalho sim no futebol. Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Mais acertos do que erros. Isso é um fato. Então o que tem que ser falado precisa ser falado. Mas fora de campo na gestão a gente não está vendo uma projeção de futuro para o clube. Esse eu acho que é um ponto mais importante. É um ponto que assim que me preocupa demais. Aí fala assim Ah, mas o Santos Aí eu coloco assim O resultado é que o Santos ficou para trás. E por quê? Por absoluta incompetência. Ah, mas esses clubes têm torcida maior. Palmeiras e Flamengo. Ok. Então por que o Atlético Paranaense que tem uma fração da torcida do Santos saltou de 63 milhões em 2012 para 371 milhões em 2022. Ou seja em 2012 o Atlético Paranaense tinha menos de um terço da receita do Santos. Em 2022 praticamente a mesma receita do Santos. Fortaleza em 2017 tinha 24 milhões de receita. Em 2022 267 milhões em 900 mil. Por que que ambos fizeram isso? Porque ambos entenderam o que fazer e foram competentes. Os tamanhos das respectivas torcidas não impuseram limitações nem foram usados como moleta para as desculpas e sempre. Ah, por que não dá? Ah, por que eu não consigo? Ah, por que o outro faz que tem torcida maior? Ah, desculpa. É tudo desculpa. Então, assim a gente viver essa situação de perda de competitividade em relação a rivais estaduais e nacionais é consequência disso. Então, assim eu posso até dizer assim o trabalho no futebol foi bom mas ele tem limitações evidentes sobre diversos aspectos e todos eles são ligados a quê? A gestão. Esse é o problema. O grande problema do Santos é exatamente esse e a gente insiste em cometer certos erros que eu particularmente eu não consigo entender o porquê. Eu realmente não consigo entender o porquê. Então, assim acho que na partida em si vamos voltar para a partida. O Santos deveria ter entrado com o Rincón e não com o Morelos deveria ter usado o Guilherme de falso nove deveria ter compactado mais as linhas deveria ter mais jogadores no meio campo que foi o que nós falamos aqui o Marcos Rocha não deveria jogar só que ao invés de ele colocar o Richard Rios ele colocou mais um ponta que foi o Estevão não, foi o Estevão foi o Lázaro desculpa foi o Lázaro e no segundo tempo o Luiz Guilherme então o que acontece ele ele jogou o Palmeiras e ia jogar diferente ponto um ponto dois ia pressionar mais o Santos porque precisava do resultado terceiro ponto o gramado torna o jogo mais rápido então como o gramado torna o jogo mais rápido e o Santos tinha a vantagem o que o Santos tinha que fazer? tentar segurar mais a bola tentar compactar mais a marcação e impor mais dificuldade ah, mas o Santos teve oportunidades teve mas deu muita chance por Palmeiras em grandes chances criadas foram cinco para o Palmeiras e três para o Santos o Palmeiras como é um time melhor tecnicamente das cinco ele converteu duas essa que é a verdade entendeu? eu não vou nem entrar no aspecto de arbitragem porque isso já foi discutido tem muita coisa que eu não concordo então não vou ficar aqui levantando porque acho que isso é muleta a gente precisa entender que o Santos hoje não tem nível competitivo a esse ponto fez um bom trabalho no futebol? fez fez não dá não dá pra negar mas o fato é Palmeiras era favorito e confirmou o favoritismo a gente precisa ser prático eu gostei disso? eu apreciei isso? não não eu não gosto de derrota odeio derrota mas eu preciso ser racional e eu tento manter essa racionalidade porque senão com o futebol eu já cheguei a conclusão que pirar por futebol não vale a pena e aí Vera o que você tem a dizer disso aí que eu coloquei? bom eu concordo eu acho porque como eu já relatei aqui no meu primeiro comentário era notório que o Palmeiras iria fazer uso além do do seu estádio do seu campo ainda mais que o gramado sintético foi trocado recentemente eu não sei se isso traz ainda um impacto maior ou não em relação a questão da velocidade da bola no campo é algo até interessante da gente poder observar e além disso a sua torcida também criou uma atmosfera bastante envolvente assim como a nossa também criou no jogo da Vila Belmiro e a gente sabia que de fato seria um jogo bem difícil o Palmeiras tem um time superior o Palmeiras tem um trabalho longevo com a Péu Ferreira onde já passaram vários jogadores e chegam outros e ele continua mantendo esse time de forma bem regular o que é realmente importante e isso me chamou a atenção exatamente no primeiro jogo na Vila Belmiro onde o Santos vence por 1x0 e foi exatamente isso que me chamou a atenção um time tão regular teve de fato uma noite desastrosa e repito aqui o Santos teve também os seus méritos contribuiu para isso mas de fato me chamou muita atenção esse time tão regular do Palmeiras não ter nada encaixado naquele primeiro jogo o time não estava bem taticamente estava desencaixado o time não estava bem tecnicamente fisicamente também o time parecia estar abaixo então me surpreendeu assim como também me surpreendeu de certa forma o desempenho que o Santos teve que foi muito bom o Santos fez um bom jogo construiu o resultado de 1x0 só que como eu falei anteriormente o segundo jogo ia ser outra coisa e aí entre o que a gente também vinha falando aqui nas últimas semanas o papel do treinador que é exatamente verificar esses pontos e para esse segundo jogo a gente também aqui debateu como o Palmeiras poderia jogar se manteria a mesma escalação ou não e a gente inclusive alertou aqui na terça-feira passada o fato por exemplo do Marcos Rocha ser poupado não significa que o jogo ele vai ser titular até porque o Everton também foi poupado do jogo na Libertadores então assim a gente sabia que o Palmeiras muito provável iria usar outra escalação porque precisava fazer o resultado e assim foi feito enquanto isso o Santos entrou praticamente com o mesmo time a única substituição foi ali a entrada do Morelos com relação ao Furt que tinha se machucado não estava 100% só que aí como a gente repito alertou aqui eu acho que aí é onde entra o papel do técnico para entender exatamente o movimento que o treinador adversário faz para que a gente possa criar antídotos dentro da partida para tentar bloquear aquele Palmeiras eu acho que exatamente a formação com os três volantes seria o ideal para esse tipo de segundo jogo com o resultado e você a gente até debateu aqui eu acho que a utilização faria do Juliano como um falso espécie de falso nove tendo exatamente o Guilherme de um lado e o Oteiro do outro até porque a gente falou que como o Palmeiras ia pressionar mais a compactazinhas ou o Juliano ia ter espaço para articular e não teve exatamente ele não teve ele não jogou ele não jogou ele teria mais espaço e a gente ainda teria por a escapada do Guilherme pela ponta a gente teria também o Oteiro que faz também essa escapada puxando para dentro muito está fazendo um 2024 muito bom nessa função e a gente teria três homens de meio de campo que são três homens que te ajudam na marcação de contenção e que também tem um bom passe então você ali preencheria o teu meio de campo com três meio campistas com características assim importantíssimas para um meio campo que seria exatamente o Rincón o Schmidt e o Pituca você teria uma sustentação muito grande além do meio de campo e em contrapartida teria o Juliano mais livre para poder articular a muda para mim formação defensiva se você poderia jogar num 4-5-1 com os dois com o Guilherme e o Cotero voltando ou num 5-4-1 com o Rincón fazendo o terceiro zagueiro como já fez em várias oportunidades então você teria outras variações exatamente o Cine está perguntando aqui uma coisa mas faria até o pênalti mal marcado o Santos estava muito competitivo logo não foi mais claro você não acha? não eu não acho porque eu acho que foi pênalti assim o que acontece tem gente que fala assim a bola estava rolando na hora que foi batido foi checado a olho nu não dá para determinar se estava rolando ou não porque cada câmera de um ângulo diferente dá uma impressão diferente então assim na Globo na SPN o veredito foi a bola estava parada em outros locais não então assim não tem uma conclusão então se não tem uma conclusão se o juiz não pode ter uma conclusão tampouco o VAR o jogo segue então eu não vou ficar me segurando nisso como muleta não vou o lance do do Gustavo Gomes com o Guilherme faltou malícia para o Guilherme porque a cotovelada não teve a força suficiente para provocar uma lesão que por exemplo o Furti teve com o Gerson lembra no jogo do Santos com o Flamengo que o Gerson foi expulso o Furti na hora caiu caiu e parecia que tinha arrancado o pescoço dele era o que o Guilherme tinha que ter feito porque ele não fez outra no lance do tiro de meta todo mundo sabe que o Everton faz isso primeiro o Pituca não deveria ter chutado a bola de onde ele chutou para lugar nenhum segundo alguém tinha que ter ficado na frente do Everton era básico básico fazer isso depois o Everton lança a bola o Felipe Jonathan está metros à frente do Hendrick é um jogador mais experiente o que ele tinha que fazer não tinha que olhar a bola tinha que olhar o Hendrick e dar um tranco no Hendrick né meter o cotovelo no caso se fosse o caso faz a foto chuta a bola para a lateral aí ele ficou indeciso o João Paulo ficou indeciso mas o Hendrick não você pô então assim é muito complicado o fato é como o time é limitado e quando teve chance de fazer alguma coisa não fez o Palmeiras aproveitou melhor chance que teve esse é o ponto a gente não tem que achar que foi teve gente que falou que foi um vexame foi nada de vexame nada de vexame isso só é agora ficar orgulhoso no sentido de ah que bom fomos vice-campeões isso eu não tô não mesmo concordo a gente não tem o que festejar o próprio Marcelo Teixeira até comentou isso a gente não tem o que festejar de fato não tem mesmo a campanha ela foi foi bem digna né foi valente realmente de fato mas de fato a gente não tem o que festejar inclusive esse título do Palmeiras e a derrota nesse segundo jogo expõe inclusive alguns erros né e carências desse elenco que a gente que eu acho que já era notório inclusive desde do início né da temporada a qual a gente inclusive aqui estabeleceu né alguns desses pontos como a questão da montagem do elenco e a média de idade né até mesmo algumas contratações que foram feitas né enfim a gente viu que não deu certo como de fato não deu né alguns que não vingaram né e tá vindo a série B por aí a gente vai o próprio presidente Marcelo Teixeira falou sobre isso né sobre a questão de reforços também a questão de quem né se vai sair gente se não vai e a gente também vai falar já já daqui a pouco sobre isso tá mas de fato foi uma campanha valente não tem nada de vexame gente pelo contrário tá mas serviu justamente pra a gente enxergar alguns erros e carências aí desse elenco tá bom isso então assim o o que eu acho que é mais importante né é a gente entender que é um time em formação é um elenco em formação o trabalho em três meses e meio né acho que um um pouco menos disso até foi bom não dá pra gente detonar o trabalho porque perdeu o trabalho do futebol né é só que a gente critica aqui no sentido de melhorar né então assim o Carilli fez um bom trabalho fez mas ele precisava ter desenvolvido variações táticas que ele não não mostrou em campo aparentemente ele não ele não treinou uma das que nós sugerimos aqui que foi o o Rainer na ponta por exemplo que eu acho que ele tem muito mais características de ponta que de lateral né é ele foi perguntado em coletivo ele disse que não tinha treinado bom aí fica difícil né porque na hora que o Otero sai e entra o Pedrinho a gente viu o abismo né o Piqueires que já tava nadando de braçada olhou e falou assim ah Pedrinho dá licença que eu fui nem considerou o Pedrinho então essa é a questão é um time taticamente quer dizer é um time em termos de elenco que não tem reserva pro Guilherme não não tem reserva pro Otero né temos um problema na camisa 9 que o Morelos retrocedeu não tá jogando nada não tá jogando nada o Furti se lesiona com relativa frequência quando atingimos 100 espectadores simultâneos valeu aí galera é então assim é muito complicado porque é a gente faltam algumas alternativas para o Carilli mas também não desenvolve com o que ele tem no elenco ele não busca características dos jogadores que estão nas mãos dele né e e e hoje e hoje por exemplo até comentei né que nenhum time no mundo hoje moderno joga com camisa 10 não existe a gente viu hoje City e Real Madrid ó tinha tem uma foto que eu publiquei lá no Twitter eu vou até mostrar aqui pra vocês aqui só pra vocês verem o que que é isso né porque é uma loucura isso aqui né se você pegar se você pegar esse negócio aqui ó é é uma loucura isso aqui deixa eu até pegar aqui é eu vou apresentar aqui ó ó só pra vocês terem uma noção né ó só pra vocês terem uma noção eu vou até aumentar aqui pra ver se a gente olha isso todos os jogadores todos os jogadores do City todos ó isso aqui é o último homem o último homem é o Rubem Dias que é o que tá com a bola é o último zagueiro todos os jogadores no campo de ataque e todos os jogadores do Real Madrid no campo de defesa não tem um jogador um atacante dando migué ah não peraí deixa eu dar um miguezinho aqui ah eu não vou marcar tá o Vinícius Júnior marcando tá o Rodrigo marcando tá todo mundo marcando todo mundo marcando alinhadinho ó duas linhas de quatro no Real Madrid e o e o City se projetando aqui em um dois, três, cinco no momento ofensivo cadê o espaço pra um Camisa 10 jogar aí não tem espaço entre linhas pra ele se movimentar não tem nenhum então essa é a questão o Palmeiras ia apertar não ia ter espaço entre linhas pra ficar um 10 lá desfilando ah deixa eu dar um toquinho aqui deixa eu fazer isso aqui não vai ter então hoje em dia ele tem que desenvolver alternativas quando você encaixota o o o seu armador no Brasil não dá pra jogar assim mas mas em vários momentos ele é encaixotado e acho que então faltou variação mas assim o trabalho tem que continuar o trabalho tem que evoluir e a gente parte pra outras questões são questões que assim são de formação de de elenco teve a fala do Marcelo Teixeira pros jogadores que o pessoal falou que ele ele tem uma cultura do fracasso eu não achei que ele teve essa intenção eu usaria outras palavras eu não falaria em orgulho eu falaria que foi um bom trabalho que eles se esforçaram fizeram o máximo que se almejava já que nós nós chegamos aqui o objetivo era o título não foi alcançado mas outros objetivos foram então é um trabalho que tem todos os méritos e tem que continuar né acho que era era essa era esse o recado que ele tinha de dar né era esse era essa a mensagem mas ele falou em orgulho no sentido de eu entendi o que ele quis dizer de transmitir mais confiança de mostrar que que a diretoria que a gestão tinha confiança neles que agora tinha uma outra meta que era a série A que era chegar a série A que era voltar a série A que outras metas tinham sido atingidas como chegar a Copa do Brasil em 2025 então eu entendi a fala dele o que que você achou em Viena eu entendi dessa forma também eu acho que assim que tudo depende exatamente da forma como o torcedor interpreta se eu for levar tudo que ele falou ao pé da letra eu não vou concordar com muita coisa mas eu entendi o que ele quis dizer e no momento também que ele disse né então por conta disso entendo perfeitamente algumas colocações que ele deu e a gente sabe ali que naquele momento o calor da emoção a gente age mesmo daquela forma né então compreendo perfeitamente não vejo polêmicas né como alguns estão querendo levantar né mas como eu falei se eu for levar para o pé da letra tudo que ele disse algumas coisas eu também vou discordar né então em relação ao discurso para mim foi ok mas nós temos muita valorização hoje de algumas coisas né um papo de coach às vezes que me irrita profundamente sabe como como dizem aí e eu estou falando isso que eu já publiquei já livros de coach mas livros de coach em sérios científicos tem coach de nutrição tem coach de não sei o que tem coach para tudo né e aí está aquela velha máxima né de cabeça vazia oficina de coach né então assim é o que a gente precisa entender vamos tirar um pouco esse linguajar de coach e entender o que ele quis dizer né eu sou crítico à gestão em vários aspectos especialmente fora de campo mas não dá para criticar algumas coisas que realmente eu acho que não tem um menor cabimento isso aqui que o Sidney Menezes ele falou eu acho que é uma questão a questão também aí Sidney é que a linha de zaga do Santos como ela é lenta ela tende a ficar baixa então naquele naquele momento foi um momento de vai da linha de defesa meio desarmada o João Paulo não tem o hábito de subir isso é um fato que você falou talvez se tivesse mais adiantado teria impedido esse lance agora o Felipe Jonathan tinha todas as condições de resolvê-lo e não fez e não fez ficou indeciso tinha que ter dado um bico para a lateral é final cara dá um bico já se fazendo isso nós vamos falar o João Paulo não vai sair agora Márcio a tendência não vai sair agora não teve problema tem problemas de limitações mas houve problemas táticos na minha opinião e do Vieira também que a gente discutiu isso antes até do jogo então isso é uma coisa meio complicada tem gente falando no Andrada em outros goleiros mas assim só para deixar claro oi fala cadê o Brasão? o Brasão é aquilo que nós falamos né o Brasão é um jogador então vamos lá o Brasão o Brasão vamos lá o Brasão é um goleiro que jogou 11 jogos com um profissional segunda coisa teve duas lesões de LCA e uma de menisco ficou mais de dois anos parado a gente não pode achar que esse goleiro é hoje aos 23 anos nessa situação de dois anos parado e só 11 jogos na carreira que seja desafio para o João Paulo então por mais que ele tenha vindo com indicação do Carilli ele não tem nível para substituir o João Paulo essa é a questão aí vamos olhar no Brasil goleiros disponíveis quem é um goleiro disponível hoje que o Santos teria condições de trazer lembrando que até 19 de abril são jogadores que rescindiram seus contratos pós-estadual né ou ou saíram de como um acordo né então o que que acontece quem é o goleiro aí que vocês veem que poderia vir eu não vejo hoje teve gente que fala o gatito o gatito do Botafogo não aguenta mais ver né tem que pensar um pouco que a gente vai trazer ah mas a carreira dele foi melhor que a do João Paulo foi há 5, 6 anos atrás hoje não é mais teve várias lesões né isso é complicado né não dá pra gente pensar hoje em goleiro pra trazer eu particularmente diria o que eu esperaria até o meio do ano e no meio do ano se é pra trazer alguém trazer alguém pra resolver exatamente não é isso Vieira exatamente né exatamente eu acho que a gente vai inclusive falar daqui a pouco né o Marcelo Teixeira inclusive na entrevista em que ele concedeu né após a premiação do Campeonato Paulista ele destacou né que o clube tem aí alguns jogadores engatilhados né inclusive alguns nomes já começaram a pipocar né e muito provavelmente alguns desses nomes não é goleiro porque pra agora realmente é difícil gente né então concordo com o Farinha exatamente isso mesmo se você quer de fato um goleiro pra substituir o atual que é o titular você tem que trazer um melhor um que de fato chegue e opa esse aqui hum a primeira chance que ele tiver pra agarrar ele não vai sair mais esse tem que ser o perfil né e nesse momento vai ser difícil né você vai encontrar uma aposta muito provavelmente né ou um goleiro que de fato esteja também parado né e ainda assim você tem que verificar pô como é que tá o momento do cara como é que vem o momento do cara então eu acho mais pertinente exatamente esperar a janela do meio do ano e aí sim você buscar um goleiro né que de fato chegue né e na primeira oportunidade agarre né e coloque o João Paulo no banco né ou talvez a gente não sabe né o Santos pode também aí já até mesmo até lá ventilar ou engatilhar aí quem sabe até mesmo a venda do João Paulo por exemplo não sabemos né mas se o Santos propor um goleiro titular esse tem que chegar e realmente ser titular não como até agora aconteceu com o Brasão né que já era meio que anunciado boa cantada o que que a gente precisa entender vamos lá melhores goleiros brasileiros que jogam no Brasil melhores do que o João Paulo o Everton Bento não tem mais do que isso não o resto ah o Rafael do São Paulo ele foi pra seleção desculpa não acho goleiro do seleção acho goleiro e é um goleiro irregular ah o Léo Jardim o Léo Jardim foi muito bem naquele jogo contra o o Nova Iguaçu no primeiro mas no segundo a torcida do Vasco queria matar ele é um goleiro irregular também é um goleiro irregular também então assim tirando o Bento por exemplo o Bento e o Everton são melhores do que o João Paulo parou por aí estrangeiros aí você tem o Rossi tem o Rocher tem alguns goleiros que são melhores do que o João Paulo jogando aqui tá esses dois eu acho que particularmente são mas parou por aí aí vai fazer ah o Tadeu o Tadeu é um goleiro irregular também gente o que muda são características gente vocês entendem vocês já estão saturados com a característica do João Paulo em relação a saída de gol pode vir outro goleiro com a característica por exemplo da explosão né com deficiência em relação ao João Paulo então o que a gente está saturado chegamos a 200 espectadores 200 espectadores 200 no Twitter Facebook e Youtube valeu galera deixa o like aí deixa o like aí aqui já estamos com pouco like deixa o like aí porque a gente tem que trabalhar esses algoritmos tanto no Youtube quanto no Twitter quanto no Facebook se não conseguir deixar o like no Twitter e no Facebook entra lá no Youtube deixa o likezinho também abre uma aba e deixa o like lá que ajuda a gente mas fala aí Vieira desculpa vamos melhorar isso aí galera vamos compartilhar aí a live tá certo compartilha aí também no Twitter tá bom que a gente conta exatamente aí com essa ajuda de vocês aqui para que a gente possa continuar mas fala aí que eu te interrompi desculpa não tranquilo viu então assim como a gente estava falando aqui o que o torcedor está saturado é exatamente com uma característica do João Paulo que é exatamente a saída de bola etc essas seguidas falhas principalmente com essa característica então pode vir outro goleiro também exatamente com deficiência em outra característica como por exemplo no que o João Paulo pode ser bom então assim eu acho que se você vai buscar um goleiro para ser titular eu acho que tem que ser o cara tem que ser o cara que realmente chegue você olha e desbanque se for para trazer um do mesmo nível ou até pior mudando somente a característica não dá é aquele negócio trocar 6 por 6 a 12 deixa aqui aí tem uma coisa que o que o Raio Soares fala Parinha você assistiu o jogo do do Arsenal não eu vi o do Real Madrid mas eu vi o lance que você está falando depois hoje teve uma teve um lance que foi mais pênalti que o do Henrique vários árbitros não deram nada se fosse no Brasil era pênalti expulsão do goleiro por quê? porque tanto na Champions quanto na Premier League respeita-se a interpretação do árbitro eles acharam que o lance era interpretativo não acharam que era um lance que você poderia marcar ou não marcar o árbitro optou por não marcar eles respeitam eles respeitam só se fosse um absurdo total eles dariam outra fosse na Inglaterra e aí eu estou falando assim fosse na Inglaterra o lance do Henrique não seria marcado aquele pênalti por quê? porque se respeita como eu falei a interpretação tem uma questão que é muito importante que é o Henrique cai sobre o João Paulo tem um contato porque o Felipe Jonathan deu um tranco de ombro nele então isso na Inglaterra iria ser considerado como algo diferente aqui não aqui se privilegia o contato tem contato o cara já diz que é pênalti então assim não adianta pela escola brasileira pela escola sul-americana esse tipo de lance vai ser marcado sempre a não ser que tenha uma algum problema muito surreal não acho que o João Paulo seja um goleiro nível 4 mas não é um goleiro de primeira prateleira isso não é isso está na cara que não é dar chance para o brasão se fosse para ele ter chance você acha que o Carilli que o indicou já não teria dado? talvez ele tenha agora mas assim eu vou ser honesto não tenho expectativa nenhuma com o brasão você tem Vieira expectativa com o brasão? está no mudo está no mudo opa gente desculpa eu particularmente já não tinha porque a gente que gosta e analisa mercado por exemplo a gente já conhece então eu particularmente já não tinha então com o passar e até mesmo com algumas falhas anteriores do João Paulo até essa final onde poderia por exemplo se esperar até uma oportunidade do brasão como ele não teve vamos ver agora com essa parada do Santos na temporada praticamente até a Série B vamos ver se o João Paulo continua como goleiro titular ou se o Carilli se surpreende dando oportunidade para o brasão eu particularmente não espero o Willi Maxwell ele pergunta até para a gente sempre formando bons goleiros quem seria o treinador de goleiros deles aí não é treinador aí é um processo de formação então é diferente acho que a gente tem que considerar o Santos hoje o Santos hoje tem um goleiro nas divisões de base que daqui a três, quatro anos vai estar disputando vaga eu acho que é um goleiro que tem tudo para se lançar antes de chegar aos 21, 22 anos como titular que é o João Pedro que é um goleiro que está em 1,96 agora e é sub-17 é de seleção brasileira de base e é um goleiro muito fora da curva então eu acho que o o Santos tem trabalho tem o Breno que eu não sei o que aconteceu porque o Breno na base era muito mais talentoso por exemplo do que o Diógenes do que o Paulo Mazotti outros goleiros foram promovidos e ele não teve chance não me pergunto o porquê porque eu acho que ele é melhor do que os dois assim tem critérios que eu realmente eu não consigo entender Marola com 60 anos o Marola o Marola veio para o Santos aos 19 anos do 15 de Jaú e veio como titular mas ele oscilou tanto que ele oscilou que ele foi titular de 80 até 83 em 84 veio o Rodolfo Rodrigues aí ele se revoltou ele não quis ficar ele saiu foi emprestado inclusive para o Atlético Paranaense e quem o Santos contratou como reserva foi o Silas que depois foi goleiro campeão com a Inter de Limeira e o Pepe era o treinador em 86 só relembrando aí a situação mas quer dizer o goleiro o João Paulo por exemplo ainda está na fase de oscilar e de aprender o goleiro geralmente chega à maturidade aos 30 anos leva um tempo tem uns fenômenos que chegam antes tem o Donnarumma tem o Leão que é o Leão que foi titular do Palmeiras com 18 para 19 anos e aí aos 20 era jogador de Copa do Mundo ele foi reserva na Copa do Mundo com 24 era titular foi titular do Brasil aos 24 anos o que não é fácil o Tafarel então você tem goleiros que são excepcionais e fora da cura mas não dá para ter um padrão em cima disso então e uma outra pergunta Márcio eu não teria contratado você teria contratado o Gabriel Brazão Vieira não inclusive o nome que a gente até trouxe aqui foi outro Exatamente Breno por um acaso que está na Itália está no Bari está na Itália é titular está jogando ai ai boa noite Elson Henrique o que vocês acham do Jordi do Grêmio Novo Horizontino não ele não merece na minha opinião não merece porque ele já passou em time grande sabe qual é o problema inclusive eu acho que se não me engano ele é mais velho até inclusive que o João Paulo ele vai fazer ele tem 31 eu acho ele vai fazer 31 agora o João Paulo tem 28 o Jordi foi um goleiro que teve suas oportunidades no Vasco da Gama era um goleiro irregular e uma coisa é você jogar no Grêmio Novo Horizontino e outra é você jogar no Santos o salto é muito grande a diferença de pressão é muito grande então eu particularmente eu particularmente eu teria feito eu não traria o Jordi eu acho que tem que trazer se é para trazer alguém traz alguém que realmente vem com o status de titular então assim acho acho que o acho que o é o Claudio o Breno ele está emprestado ao Bari ele ainda pertence ao Grêmio então ele está emprestado lá o Bari está atualmente na segunda divisão italiana é um goleiro que teve um início inclusive participou daquela campanha se eu não me engano da seleção olímpica certo é um goleiro que surgiu muito bem e foi emprestado ele acabou perdendo um certo espaço no Grêmio e acabou sendo emprestado no Bari onde é titular e é um dos destaques inclusive do time inclusive já recebeu sondagem de alguns clubes brasileiros na última janela para retornar quem sabe agora seria uma boa oportunidade para o meio do ano para que o Santos adquiriu um bom relacionamento com o Grêmio na última janela Marcio não tem como trazer goleiro de nota 10 esquece goleiro de nota 10 está na Europa então o Santos teve na base difícil porque o Santos teve goleiros que chegaram a jogar no time de cima que eu me lembre o Williams que era ruim isso na época do Pelé teve o Williams teve o deixa eu pensar em outro aqui teve o o Newton filho do velho Orlando conhecido como Orlando Gato Preto da portuguesa de Desportes o Newton foi goleiro campeão da copinha de 84 era o terceiro goleiro na época do Rodolfo Rodrigues nunca se firmou parecia que era um goleiro na base que ia se destacar mas nunca foi boa noite Cláudio pensar em mais goleiros aqui difícil o Santos nunca teve teve o Rafael Cabral teve o Felipe né o vulgo Felipe que depois se conheceu com o Felipe mão de alface que era Tom Benze e o e o Rafael Cabral mas o Rafael Cabral saiu do Santos e tomou decisões muito erradas na carreira né ele ele aceitou ser reserva por por muito tempo depois se lesionou perdeu o ritmo foi contestado muito contestado no com o Spark Rangers né saiu de lá veio pro Cruzeiro tá sendo extremamente contestado e tem gente que fala assim ah o Rafael Cabral esquece aquele Rafael Cabral de 2012 de 2011 12 esquece ele não existe mais mais de 10 anos já vai no Youtube e assiste porque aquele não existe mais né é é já estamos com 283 quase batendo em 300 vamos lá galera compartilha vamos lá galera 283 já vamos a 300 já já logo logo né é isso aí vamos deixar o like aí vamos deixar o like aí não sejam preguiçosos eh tô colocando aqui os comentários que eu tô devendo aqui os comentários né não mas não tem goleiro nota 10 goleiro nota 10 tá 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 na Europa Marcio esquece isso vai esquece isso relaxa toma uma breja porque goleiro nota 10 você não vai vir no Santos não não vai vai pra aprender nada tem tem 28 anos pra goleiro é jovem ainda ah exatamente o VAR no Brasil é intervencionista porque o que que acontece é você tem um medo muito grande de você tem um medo muito grande do que que vão falar teve o contato mas teve o contato mas teve o contato de que circunstância né então assim é aqui o VAR é intervencionista é fato isso é assim Série B com Brasão não vai ser com Brasão mas enfim só se o João Paulo sair e eu não eu não confio no Brasão mas enfim ó passamos de 300 303 vamos lá galera vamos lá galera vamos lá galera rumo rumo ao infinito e além rumo ao infinito e além isso aí é o Brasil vai trabalhar uma churrascaria com o titular não vai ser injusto não vai ser injusto cara o que manda no na definição na definição de goleiro é o treinamento Clato Gork só acho que o mesmo lance do pênalti se fosse pelo lado do Santos não chamariam nem o VAR acho que chamariam sim e lembrando que o Klaus que muita gente alega ser palmeirense não foi ele que marcou o pênalti foi o VAR que o chamou ele em campo ele não marcou o pênalti ele está lá ele não rescindiu não Cláudio que eu saiba não o Breno o Breno não o que foi emprestado o que foi o que saiu foi o Bruno Sossai não foi o Breno não o Bruno Sossai viu Wagner que eu me lembre Cláudio veio do bom sucesso exatamente Cláudio Cláudio Aguiar que infelizmente ele faleceu com 37 anos de câncer muito jovem e tinha uma coisa engraçada tinha um goleiro formado em engenharia o detalhe interessante dele sim acho um bom goleiro mas acho assim não dá pra trazer agora só em julho então não adianta a gente pensar em goleiro que no mercado brasileiro só pode vir do mercado brasileiro e tem que estar disponível e não vejo goleiro disponível hoje no nível do João Paulo não tem não tem não tem né Saulo pelo amor de Deus Saulo pelo amor de Deus tá na ferroviária né acho que ainda tá na ferroviária é Ferenc que você acha do Santos do Santos na série B do Santos qual goleiro rapaz falar em Santos goleiro só um parênteses aqui gente pra vocês verem como é essa coisa de mercado o Fortaleza pagou uma grana pro Flamengo pra tirar o Santos no caso no caso goleiro ex-Flamengo e olha tá aqui no banco hein tá negócios são negócios tá curtindo o banquinho gostoso viu não tá nada mal pra ele hein aqui é pois é é exatamente o sal foi muito ruim cara é se o Marçal Teixeira terminar o Brasil no gol o que o Marçal Teixeira o Marçal Teixeira tem que ficar na dele é nada então aquele Andrada que foi o goleiro do Vasco e é uma figura histórica do Rosário Central depois se soube que aquele Andrada era agente da ditadura militar argentina foi agente da ditadura e dedou um monte de gente só pra só pra deixar claro tá depois o o passado dele veio à tona né foi um excelente goleiro no Vasco e no Vitória ele jogou no Vitória também era um goleiro que não era muito alto era um goleiro de 1,82 assim mas era um goleiro extremamente ágil rápido era um goleiro e tinha uma reposição de bola excelente né era um goleiro muito de um outro de um outro nível é exatamente como infelizmente o Gilmar do Santos Neves também se complicou porque se descobriu que o Gilmar do Santos Neves ele trabalhava no Detran pra legalizar carros de presos pela ditadura também teve essa viu enfim né uma pena porque o o Gilmar foi um cara que eu sempre admirei mas enfim eu prefiro lembrar do Gilmar pouco que eu vi dele eu vi ele muito pouco ele era reserva quando eu comecei a ver futebol em campo ele era reserva ele não era mais titular o titular era o Cláudio aí o Cláudio se lesionou teve uma fratura e o Santos foi atrás de goleiro ficou uns tempos com o Edivar ficou com o Aguinaldo que pelo amor de Deus o Aguinaldo também era outro outro cara que veio da base Aguinaldo veio da base era ruim desculpa mas era ruim era fraco foi pro Victor foi treinador de goleiros e ficou muito tempo lá no Corinthians inclusive né mas era um goleiro fraco na minha opinião era um goleiro fraco o Edivar era razoável mas não tava no nível do Santos aí o Santos foi lá e contratou o Serras o Serras foi um goleiraço Serras foi um goleiraço mas um goleiro que penou pra se adaptar no futebol brasileiro só pra vocês saberem tomou uns gols primeiros meio esquisitos assim na época o futebol brasileiro tinha jogadores que chutavam muito de fora da área então tinha Rivelino tinha Dicard tinha Dirceu Lopes tinha vários os caras e ele gostava de jogar adiantado ah meu amigo pegava o Rivelino não o Rivelino desceu lá e falou pumba toma aí fio então assim era complicado ele demorou um tempo pra se adaptar e entender que o futebol brasileiro era diferente né ele jogava de joelheiros porque ele tinha dor nos joelhos e depois mais tarde foi se descobrir que as dores nos joelhos eram câncer ósseo por isso que ele parou de jogar inclusive foi pros Estados Unidos fazer tratamento e faleceu é vamos falar aqui um pouquinho vamos voltar aqui um pouquinho pra pauta estamos quase chegando a quase 400 gente olha só prêmio da Federação Paulista o que você achou do prêmio da Federação Paulista em que tivemos os premiados João Paulo Rainer Joaquim Schmidt Pituca e Guilherme mais de meio time você acha que João Paulo e Rainer mereceram esse prêmio ou Vieira você tá no mundo assim eu acho que esses prêmios assim ele é muito definido no momento e se a gente for analisar isso nem no momento por exemplo alguns desses jogadores deveriam estar aí nessa premiação eu acho que o João Paulo fez até o primeiro jogo da final fez um bom jogo nesse segundo jogo eu acho que o Everton já foi inclusive melhor e aí você pega também no geral assim como o João Paulo também teve um momento de estabilidade dentro do campeonato o Everton também teve inclusive recebeu várias críticas dos torcedores do Palmeiras inclusive por isso mas eu acho que na hora desses prêmios o momento acaba influenciando na escolha em alguns pontos por exemplo então por isso eu por exemplo não daria o melhor goleiro goleiro para o João Paulo eu ainda iria de Everton agora na lateral direita não tem como defender sinceramente a gente está falando de um lateral que não é teoricamente titular absoluto do Santos e assim que teve lampejos até agora o momento me surpreendeu em algumas partidas mas também quando teve oportunidade de ser titular não aproveitou ao máximo tanto que repito não é titular absoluto em outros momentos joga por exemplo o Aderlan e até o Xermon já teve oportunidade então assim eu fiquei bastante surpreso com a escolha do Rainer o que comprova para mim pelo menos que essas votações são de vislumbres ou de momento mais recente mas eu acho que o Joaquim e o Gil por exemplo podem ser até pode gerar até um debate eu acho que o Joaquim teve momentos mais decisivos onde ele apareceu e o Gil foi muito mais regular na minha opinião durante o campeonato então ali se você coloca o Gil ou o Joaquim eu acho que está valendo os dois fizeram realmente um bom campeonato o Joaquim repito de forma mais individual aparecendo em momentos mais decisivos e o Gil mantendo uma regularidade muito boa então tanto o Gil como o Joaquim o Joaquim entrou mas se o Gil também entrasse não seria nenhum absurdo muito pelo contrário em relação ao ao meio de campo onde a gente teve o Schmidt que eu acho que foi uma grata surpresa é um caso que a gente esperava de fato que fosse bem a gente achava que seria um cara que encaixaria perfeitamente como se encaixou deu uma caída de produção nesse final mas no geral fez um bom campeonato paulista com o Santos também chegando na final eu acho que merece também o Pituca pode entrar também nessa lista e o Guilherme eu acho que foi individualmente junto do Otero o principal destaque na fase ofensiva do Santos quando atingimos 400 de 1 espectadores simultâneos deixa o like aí galera deixa o like vamos nessa vamos nessa então eu acho que dos indicados do Santos eu acho que o João Paulo e o Jair são de fato os únicos contestáveis e fazendo mais uma vez uma menção honrosa ao Gil que fez um campeonato paulista bem regular essa regularidade na final ele foi melhor do que o Joaquim aliás só queria dizer aqui uma coisa Luiz Carlos o Cláudio não foi titular nas eliminatórias de 69 o titular foi o Félix o Cláudio foi titular na excursão de 68 69 nas eliminatórias ele já estava lesionado tanto que o Santos estava jogando com o Aguinaldo na época no gol só para lembrar isso Aguinaldo e Edivar Boa noite bancada do BSS gostaria boa live obrigado Zé gostaria de ler pelo menos um comentário que seja sobre a atuação pífera que ele deveria criar situações de gol seja o Juliano nós já falamos aqui Zé lá no começo da live a gente falou que a gente gostaria de ter a gente falou que na nossa formação que nós discutimos aqui antes do jogo a gente gostaria de ter jogado com três volantes o Juliano de falso 9 porque a gente achava que o Palmeiras ia subir a marcação compactar as linhas e tirar espaço dele e encaixotá-lo e foi o que aconteceu então isso eu já aproveito para responder o Daniel Mella exatamente isso ele não foi uma majoridade foi uma questão tática ele foi muito bem marcado as linhas do Palmeiras estavam mais compactadas o Palmeiras subiu a marcação tirou espaço dele e era um gramado é um gramado sintético jogo mais rápido por isso que a gente achou aqui que o Santos tinha que ter jogado com três volantes com o Juliano de falso 9 no momento defensivo fazer um 4-5-1 ou até um 5-4-1 com o Rincon fazendo de terceiro zagueiro trocando mais a bola e segurando mais a posse contendo mais o Palmeiras porque o Palmeiras embora o Santos tivesse chances o Palmeiras teve mais e foi melhor na maior parte do jogo essa que é a verdade o Gil fez um ótimo campeonato concordo concordo com você boa noite ao Adonis que chegou o Adonis ainda não teve o trocadilho da live hoje então o que é os comentários tá certo? o trocadalho do Carilho não veio ainda então aqui deixa eu ver quem é isso Zé isso é um prazer pra nós aqui é bem lembrar você achou de Klaus não se não melhorar a Federação Paulista falou que era o melhor árbitro eu não acho o melhor árbitro eu vou dizer mais aqui que eu já falei isso o Klaus junto com outros três árbitros nos testes de janeiro da Comebol ele foi reprovado ele foi reprovado nos testes físicos aí o que aconteceu? a Federação Paulista fez alguma coisa? não primeiro jogo já que ele pôde escalar escalou no clássico Santos e Palmeiras na terceira rodada escalou agora de novo um árbitro que foi reprovado em teste físico precisa dizer mais alguma coisa? é complicado né o Adonis tá falando aqui na opinião de vocês no lance do pênalti o Pituca não é culpador também? sim nós falamos isso aqui que não deveria ter chutado a bola daquele jeito devolveu a bola pro Palmeiras com o time todo desarrumado é exatamente a gente falou isso aqui e o Felipe Jonathan pra mim do momento lá 85% da culpa é dele ele que poderia ter resolvido o lance feito uma falta no 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 Hendrick ou chutado a bola pra longe ele tava tinha metros de vantagem né e o Felipe Jonathan só olhou a bola e só olhou aqui que eu vou fazer como é que eu vou fazer que eu faço se é o caso eu compro uma bicicleta e ficou nessa é o caso eu compro uma bicicleta e não fez nenhuma das duas coisas e o Hendrick foi lá e torcelou é isso que aconteceu então assim acho muito complicado porque assim tem muita gente culpando o João Paulo João Paulo João Paulo mas o que o Felipe Jonathan fez ali pelo amor de Deus e teve sim uma participação do Pituca entregando uma bola de graça pro Palmeiras né e outra não teve ninguém sabendo que o que o que o que o Everton faz essa jogada que ali é um campo rápido que eles estão acostumados a jogar e ele tem um bom lançamento com os pés não ficou ninguém na frente dele básico entra alguém lá e fica na frente dele básico básico mas eu concordo com você sim e voltando aqui a nossa pauta doutor o 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 ser meia ofensivo e pontas os três membros a trazer laterais, neste momento eu não traria porque o Santos tem quatro laterais direitos, vamos lá Aderlan, Germont Reiner e o famigerado Rodrigo Ferreira eu não sei porque veio aí temos na lateral esquerda o Felipe Jonathan o Souza está treinando já, está liberado, está treinando e tem o Reiner que pode jogar por lá embora ele tenha feito aquela burrada do segundo gol mas como a Série B eu acho que o nível é outro dá para jogar para que vai contratar o lateral agora? só se o Felipe Jonathan sair certo? que a gente pode falar aí depois disso aí vamos falar está liberando o Messias eu acho que tem que liberar mesmo essa é uma outra questão mas isso a gente vai falar mais para frente mas assim eu vejo que as prioridades que foram elencadas não são exatamente as prioridades que eu teria definido o que você acha disso eu me surpreendo em relação a outro lateral até porque em uma entrevista que o Carelli consendeu ainda este ano ficou claro que ele conta para a lateral direita com o Aderlan quando passamos de 450 espectadores simultâneos vamos lá galera passando dos clientes deixando o like deixando o like deixa o like no Youtube no Twitter no Facebook quem está com dificuldade de deixar o like lá entra no abre uma abinha na navegação no celular ou no notebook entra lá no no Youtube também e deixa o likezinho para nós que isso tudo ajuda a gente está ensinando os algoritmos esses novos horários do BSS a gente está ensinando também a entender o que a gente está fazendo e mais do que isso driblando a sacanagem que o Youtube armou para todos os produtores de conteúdo então vamos lá galera dê essa forcinha para nós vai mas fala aí é isso aí então eu de certa forma até me surpreendo com relação ao outro lateral até porque o próprio Carelli em uma entrevista recente já no andar do Campeonato Paulista ele deixou claro que conta com os os três laterais direitos Adelan a gente tem Sherman e o o rapaz que chegou agora do Mirasol qual o nome dele Farinha? Rodrigo Ferreira Rodrigo Ferreira ele conta com esses três jogadores para a lateral direita e ele conta para a lateral esquerda além do Felipe Jonathan e do Souza ele conta o Heine como lateral esquerdo inclusive tem uma entrevista inclusive que ele concede para o GE inclusive onde ele fala isso ou seja o Santos tem da forma como o cara ele enxerga três laterais para a direita e três para a esquerda então eu particularmente um lateral eu não entendo nesse momento a não ser que alguém esteja com uma futura saída encaminhada ou engatilhada ou em negociações que a gente ainda não saiba embora tenha um nome aí dentre esses laterais que é alvo do mercado que todo mundo sabe que é o Felipe Jonathan mesmo com um um ambiente não muito favorável e também com as lesões que ele teve é um jogador ainda que chama a atenção do mercado o próprio Grêmio e o Fortaleza já demonstraram interesse anterior inclusive hoje o Faria sabe bem de quem estou falando eu comecei com uma fonte minha certo aqui exatamente do Fortaleza e eu perguntei na verdade ele me fez uma pergunta que me acendeu assim um um ar de atenção ele pô Vieira verifica pra mim como é que está a situação do Felipe Jonathan como assim bicho peraí vem cá tá sabendo de alguma coisa né e assim o que eu posso dizer pra vocês né o que ele passou você acha que Fortaleza vai tentar de novo ele diz acredito que sim então vamos aguardar o Felipe Jonathan né inclusive saiu essa notícia recentemente que o Felipe Jonathan teria recebido aí do Santos uma proposta pra renovação eu vou até ficar surpreso se ele renovar e se ele renovar eu acredito né que seja exatamente já avisando uma negociação certo eu acredito que ele não se não tiver uma negociação aí no meio eu acho que dificilmente na minha opinião ele não renova tá mas vamos aguardar aí então eu me surpreendo com essa questão do lateral e hoje na minha opinião concordo com o Farinha eu acho que as posições mais que tem pra ir no mercado é exatamente a posição de um meia né um meia mais criativo justamente porque o Cazares se mostrou não ser o substituto até mesmo a altura do Juliano e pontas né o Pedrinho é bastante irregular né o Marcelinho já veio e já saiu né e o Otero vem ali fazendo uma boa temporada até agora mas precisa também de um substituto ali que possa né o substituir na mesma qualidade e proporção quando ele não chegar em campo então eu acho que hoje né visando aí o restante do campeonato ou da temporada desculpe na série B um meia e pontas é o necessário nesse momento né porque aí no decorrer dos dias podem ter algumas saídas né o presidente disse que iria manter mas vamos aguardar aí o que que os próximos dias nos reservam vamos falar um pouquinho das chegadas e saídas né quando chegamos a falando de chegada chegamos a 500 espectadores simultâneos vamos nessa vamos aos 600 galera vamos lá vamos lá e deixando like vamos lá deixando like ainda tem pouco like vamos nessa aí vamos vamos ajudar aqui a o algoritmo a a a jogar o BSS lá lá pra cima né isso a ideia do Felipe João até essa nós vamos falar aqui um pouquinho disso né exatamente acho que o Miguelito não é pior do que o Cazares hoje em dia não né então aqui deixa eu só colocar aqui a gente tem as possíveis chegadas estão cogitando né estão dizendo que o Santos está negociando né o Santos está negociando ou estaria interessado em Patrick e Maceió Patrick que está hoje no Atlético Mineiro e Maceió que está que é da portuguesa saídas o Fortaleza como disse aí o Vieira a gente trouxe em primeira mão a isso essa 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 notícia embora tenha gente que não tenha dado crédito pra nós mas fomos nós que trouxemos em primeira mão na na tele Santista tá o Fortaleza estaria interessado no Furt o Messias está indo para o Goiás para fazer a dupla de zaga com o glorioso David Brás o Felipe Jonathan estaria renovando para justamente para que o Santos possa negociá-lo porque para quem não sabe o Felipe Jonathan tem contrato até 28 de fevereiro de 2025 então está no último ano de contrato a multa dele cai então o Santos precisa fazer essa renovação para ter a possibilidade de negociá-lo por um valor maior agora né e teve a saída do que não deveria ter vindo que é o Marcelinho né jogador de empresário né a gente falou aqui o Marcelinho é jogador do Eduardo Urã que vem a ser o dono da Tom Benz e que é o empresário do Jorge que também já não está mais aqui e o do William Bigode só para vocês saberem né é isso aí e aí Vieira o que você me diz aí desse panorama desse cenário de movimentações aí vamos lá como o Faria bem destacou e ó se você ainda não segue as redes sociais do BSS se você ainda não segue não me segue lá pelo Twitter inclusive o nosso Twitter está aqui ó tá ou do BSS se você também não me segue lá pelo Twitter ou não segue o Farinha também se você não segue aí as redes sociais do blog eu e o Farinha então é por isso que você não soube em primeira mão né que o Fortaleza está interessado e vai tentar a contratação de Rúlio Furt tá compartilhei essa informação no nosso staff né procurei rapidamente também publicá-la né o Farinha também publicou né e logo após também né surgiram também aí as confirmações né o GE também já foi um que confirmou né então de fato o interesse é real é verídico tá Fortaleza de fato tem sim interesse na contratação do Rúlio Furt e por que esse interesse Viera no do Fortaleza no Rúlio Furt Fortaleza vê como oportunidade de mercado gente e por que oportunidade de mercado simples o Furt desde que chegou ao Santos ele não é titular absoluto inclusive ele começa essa temporada como titular mas cai de vendimento perde a posição né no final do Paulista ele retorna mas se lesiona né e e ele não é de fato um titular absoluto desde que chegou né quando ele chegou de Marcos Leonardo agora quando a gente esperava uma sequência né do Furt ele não começa bem a temporada e perde espaço exatamente hora pro William Bigode olha hora pro Morelos né e aí readquire esse espaço agora no final né lembrando que alguns jogadores na grande maioria diminuiu o salário né pra poder continuar no clube né o Santos vai jogar a Série B né então o Fortaleza entende como oportunidade de mercado e é uma característica diferente né do Lucero que é o centroavante lá do Fortaleza que é titular hoje né então o Voivoda gosta de jogadores com características diferentes e o Furt tem uma característica bem diferente da do Lucero né então o Fortaleza entende como oportunidade de mercado tem sim interesse né vamos ver como caminha né se evolui né e o Furt né é um centroavante que hoje por exemplo eu o vejo assim é mais decisivo que o Morelos né o Morelos tecnicamente é melhor porém não engrena né e a gente precisa de um jogador que seja efetivo nesse momento e o Furt na minha opinião é mais efetivo eu particularmente não abriria mão desse momento do centroavante argentino certo em relação aos outros jogadores né como eu acabei de falar aqui o Felipe e Jonathan né em relação a citar em um lateral eu acredito que se for pra ele renovar é porque já deve ter algo né encaminhado ou então aquele ou então aquele negócio que a gente sabe né Farinha como acontece muito nos bastidores que é o que olha você renova se chegar uma proposta no valor X a gente te vende né como acontece como acontece em muitos casos inclusive às vezes o torcedor fica sem entender o porquê o jogador tá saindo por valor X tá é isso que acontece nos bastidores se você não sabe na hora da renovação acho que é um jogador que pra mercado brasileiro na faixa de 10 milhões de reais acho que é nessa faixa aí que entre 8 e 10 milhões de reais então assim então em relação ao Felipe Gironde é isso né é e o Messias tem a sua saída e caminhada aí pro Goiás né inclusive até brinquei também lá no nosso grupo de staff né com o Farinha Mendes vai fazer uma dupla de zaga olha o Goiás hein tá de parabéns fazer uma dupla de zaga com David o Braz e Messias né e a gente teve a saída também do Marcelinho né que é um dos jogadores assim que não deveria ter vindo né e se comprovou de fato que não era não deveria ter vindo né então hoje o cenário é esse né e com essas possíveis saídas também devem ter possíveis entradas né você fala muito do nome do Patrick que pra mim é uma contratação padrão Carilli tá e vamos ver o que vem o Patrick é um jogador na cabeça do Carilli vai ser reserva do Guilherme e eventualmente vai jogar de lateral esquerda entendeu acho que é isso que o Carilli tem em mente entendeu e aí de repente se for jogar com três zagueiros ele pode ser ala também acho que é isso acho que é isso mas na minha opinião eu posso estar muito enganado o Sherman vai atropelar e vai assumir a titularidade na lateral direita também tem essa situação e e e e e olha lá também se até o final da temporada o Souza não assumiu uma condição parecida se o Sherman está nessa situação o Souza também pra mim que é um jogador até um pouco tecnicamente até um pouco acima do Sherman vai assumir também estamos chegando a quase 600 galera 600 espectadores simultâneos estamos batendo perto 598 estamos quase ali quase 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 enfim eu acho que o Sherman e o Souza devem atropelar e assumir a titularidade nas duas laterais e é isso que eu acho né não sei o que vai acontecer mas é que são jogadores muito o Santos tem esse pessoal aí dessa faixa etária que é o pessoal da geração 2006 2007 2005 ou 2006 vamos colocar assim tem o Jair e tem o o Souza e o Sherman são muito bons são jogadores muito bons são jogadores acima da média acho que são jogadores que tendem chegamos a 600 vamos lá galera acelerando aí galera vamos lá continua compartilhando aí vamos lá compartilha deixa o like vamos lá que isso está só está ajudando a gente vamos nessa que está que é ótimo para nós mas mas assim então eu particularmente acho assim se é para trazer um lateral para tirar espaço do Souza eu não trago como trouxeram o Rodrigo Ferreira e o Sherman na minha opinião vai atropelar o Aderlan o Heinle e quem estiver lá ele mostrou isso está nessa está nessa nesse ritmo então o que foi que houve tem um cachorro aí o que tem tem um doguinho tem um doguinho mutei aqui até eu comi um susto cara mas tem um doguinho aí ou não 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 é lá fora é lá fora enfim aí está o Adonis falando aqui até deixei esse comentário que o Santos está de olho em Allan Kardec pelo amor de Deus pelo amor de Deus Allan Kardec bicho não não tem não tem condição não tem condição e e e é assim ó se o Santos é que o Morelos não se mostra confiável né o que falta para o Morelos é o que é essencial para o 9 cara que é gol ele é um ele é um jogador se bem que ninguém marcou muito gol o Furt fez 3 na temporada até agora né e o Morelos fez 2 e o William Bigode fez 2 quer dizer até aí mas fala o torcedor ele tem ele tem aquela né a memória afetiva o que é normal né e o Furt fez gol alguns gols decisivos até desde a sua chegada né então o torcedor ele tem muito isso na memória mas se a gente for pegar por exemplo teve um jogo inclusive né que é o torcedor ah não sei o que e tal em relação às ações do jogo e a gente pegou as ações do Morelos ele foi muito mais efetivo do que o William Bigode em um jogo inclusive que a gente fez essa eu acho que foi até o Farinha mesmo que fez que trouxe pra gente esses dados né então assim gente analisar é bem complexo tá né então se a gente for analisar mesmo levar assim ao pé da letra é como eu ouvi até um comentário aqui bem legal é briga de foice nesse caso aqui viu é então assim tem aqui o Luiz Carlos Aguiar falou que quer apostar que o Messias faz gol contra o Santos sorte nossa que o David Brás faz um conto mas o Messias tá entrando emprestado provavelmente com clausa de não enfrentamento né com multa caso o Goiás queira que ele enfrente o Santos né eu acho isso acho que o Xermon sugeriu são os afonsentos titulares logo menos eles serão titulares olha o 800 estamos já com 640 espectadores passamos de passagem pelo 600 vamos lá galera vamos nessa o Dog falou que não foi pênalti olha o Dog ele devia pilotar o VAR né pena que ele não tava no VAR anteontem Fernando Cabral falando boa noite boa noite the Dogs trocadilho da noite pra você meu amigo Luiz Carlos Aguiar até agora Adonis hoje você tá perdendo olha aí Allan Kardec é o organizado centroavante no Santos é profissão de fé todos ficam muito isolados esse é o ponto porque na verdade ninguém fez gol se você for avaliar não porque o Furti fez muito mais gol do que o Morelos esse ano ele fez 3 o Morelos fez 2 e o Bigote fez 2 então assim dizer aqui o Bernardo tá lesionado de novo a mesma lesão muscular ele tá tá me preocupando viu porque é um jogador que vinha bem e que agora tá com essa lesão muscular que não sai vamos ver o que vai acontecer então Messias eu acho que já foi Diógenes eu acho que vai sair também Bruno Marques pelo amor de Deus Alisson pelo amor de Deus Sandro eu acho que não vai sair agora não acho que não Furti só tem uma só tem uma mais porque fez de pênaltis exatamente fez de pênaltis e tem mais um detalhe né o Furti ele jogou mais tempo também então depois eu vou fazer umas continhas aí pra mostrar pra pra vocês algumas coisas porque tem uns dados interessantes aí mas o fato é que o Santos tá assim o Santos foi aí foi aí Vira o Luiz Carlos aguiar colocou essa frase do seu conterrâneo Vira o Falcão Falcão é Falcão pois é pois é mas é o outro Falcão né não é o Falcão que teve no Santos é o outro é o outro Falcão é o outro Falcão né o Luiz Carlos Ô Luiz Carlos você acabou de perder o seu prêmio trocadilho pro Fantasma do Bolso do Gil e onde o Hendrick não habita com um comentário que o Sandro tem que voltar a fazer dupla com o Júnior Sandro e Júnior é isso esse é o famoso trocadalho literalmente né Parabéns seu trocadalho é seu trocadalho então vamos lá vamos ver se esqueci mais alguma coisa a gente a gente já falou disso nós já falamos disso a saída felizmente do Marcelinho atendendo as nossas preces né sangue de Jesus tem poder e ele saiu do Santos graças a Deus porque não ia ser útil não acho que cobrimos a pauta toda cobrimos a pauta toda com uma audiência maravilhosa uma audiência maravilhosa chegamos a 652 espectadores simultâneos tem mais uma pergunta aqui do Rai Soares Marinha você tem informações sobre a situação do Sérgio Guedes ex-goleiro do Santos não conheço mas eu ouvi falar que é um cara também sim eu não conheço pessoalmente também é um cara do bem foi um excelente goleiro teve um infarto né após o jogo contra a portuguesa foi no domingo ou na segunda foi domingo que ele teve um infarto e está internado mas parece que está sob controle né a situação espera sair do Casares é outro que não devia ter vindo dos que não deveriam ter vindo o único que deu certo que a gente acha que deu certo foi o Otero o Reiner é aquilo né o Reiner bateu no teto e voltou está mostrando porque que o meu jogador se firmou na carreira né o jogador toma muitas decisões erradas em momentos assim que não deveria né Marcelinho aquele que foi sem nunca ter vindo porque não apareceu ele entrou ele entrou eu vou lembrar a partida ele entrou contra o Mirassol lá em Mirassol o que mais agora ficou difícil hein então mais em uma duas até vou olhar aqui peraí vou até vou até olhar aqui até olhar pronto vamos olhar aqui Marcelinho Marcelinho ele inclusive é jogador que foi formado na base do Palmeiras né só pra lembrar aqui desempenho atual deixa eu olhar aqui o Marcelinho entrou nossa entrou em cinco partidas gente ele entrou em cinco ó entrou em cinco partidas total de 111 minutos quer dizer média de 22 minutos por jogo ele entrou contra o Água Santa ó ele foi relacionado contra o Botafogo de Ribeiro Pesto Ponte Preta e Palmeiras na terceira rodada não entrou contra o Água Santa ele entrou 17 minutos contra o Guarani ele tava no banco mas não entrou contra o Corinthians ah puta agora lembrei ele tava contra o Corinthians meu Deus foi um desastre quando ele entrou tomamos um sufoco por causa disso jogou oito minutos contra o Corinthians jogou 63 contra o Mirassol entrou como titular contra o Mirassol isso eu lembrava contra o São Paulo ele jogou quatro minutos contra o Novo Horizontino ele jogou 18 aí ele foi em reserva contra o São Bernardo contra o Bragantino contra a Inter de Limeira não entrou em nenhum dos três jogos e depois nunca mais foi relacionado não foi relacionado pra nenhuma das partidas da nem quartas nem semifinal e nem final né isso mostra que ele já estava no bico do corvo né o famoso tava pronto pra dar em linha na pipa né e deram deram graças a Deus né está na hora dos Santos se separarem do Catar esse amor de Deus só foi de lascar a ida dos que não foram filme de reestreia no Santos é isso aí é isso aí mas o avô do Marcelinho é santista isso conta? não o avô não mas o empresário que trouxe né que trouxe o Jorge trouxe o William Bigode conta a juventude também Lucas Barbosa e Marcelinho não e tem o e tem o o João Lucas tem gente cogitando de pintar o o Juventude no Muro hein tá 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 tendo esse debate debate aí Juventude no Muro e tal suas considerações finais senhor Henrique Vieira só agradecer aí essa audiência a participação no chat hoje foi maravilhosa parabéns a todos muito obrigado quem deixou o like quem se inscreveu no canal também continue nos acompanhando tá certo amanhã tem live novamente assim como todos os dias tá ok nosso muito obrigado participação de vocês hoje foi nota 10 e vamos pra série B né vamos ver o que nos aguarda por aí vamos ter conteúdos inclusive exclusivos em relação a série B a série B você que quer se tornar membro vai ter inclusive exclusividade com esses conteúdos que vamos produzir certo e lembrando pra quem quiser se tornar membro só a partir de 3 reais de um por mês tá certo então não perde tempo ajude o canal que é isso chegamos chegamos a 663 espectadores simultâneos galera deixa o like aí ajuda a gente vai lá no youtube deixa o like tá no twitter tá no facebook deixa também se não conseguir vai lá vai no youtube dá essa forcinha pra nós que só ajuda muito tá queria agradecer muito a presença de vocês tá o Adonis aqui falando que o Juventude vai ser campeão brasileiro com gols João Lucas e Lucas Barbosa né e e muito obrigado a quem assistiu quem que deixou like quem entrou pelo twitter pelo facebook pelo youtube muito legal essa interação com vocês eu espero que o Santos agora faça um mercado que ajude a fortalecer aqueles pontos que a gente sabe que o que o link precisa mais intensamente precisamos de um de um de um cara pra pra ser pra ser reservado o Guilherme um pra ser reservado do Otero com características similares de jogadores que possam façam esse papel tático de recomposição que o Pedrinho Patati e outros não tem capacidade de fazer é a gente precisa de um meia ofensivo né porque o o Juliano fisicamente não parece ser confiável o Casares é é isso que nós já 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 vimos né tem problemas de intensidade sempre foi assim a carreira inteira dele né e é isso é isso é isso é verdade Jean Mota tá lá né tem saudade do Jean Mota você eu não tenho e e e assim eu particularmente espero isso né os nomes que estão vindo até agora não me animaram mas enfim vamos esperar e vamos ver o que é o que a diretoria faz tem até o dia 19 tá trazer jogadores que disputaram os estaduais estão rescindindo os contratos ou saindo de comum acordo né pelo amor de Deus hein o Jean Mota ele jogou mais do que o Cazares até aí até aí o que não quer dizer nada né pra ser claro é fez o cartelismo e é isso aí é isso aí beleza gente então obrigado amanhã tem live aqui no BSS às 21h30 estaremos estaremos de volta na quinta-feira às 19h30 sexta tem live do chat às 21h30 e sábado de Santista para Santista às 14h obrigado pela força pela audiência valeu galera boa noite abraço fomos fomos e aí e aí